O sindicato da categoria disse que também recebeu denúncias dos funcionários e confirmou a situação. Falta insumos básicos para a assistência do paciente, como álcool, papel toalha e papel higiênico. Essa situação se estende por várias outras unidades que colocam em risco tanto o profissional quanto o paciente, uma vez que o profissional tem que secar suas próprias mãos no jaleco ou em tecidos, o que é proibido pela vigilância sanitária. Um funcionário do Agamibe diz que por lá também faltou papel higiênico nos banheiros e papel para secar as mãos. Uma outra funcionária gravou um áudio relatando o problema. Há mais ou menos uma semana que a gente vem verificando que está faltando alguns insumos no Agamibe e durante esse final de semana ficou bem acentuado. A gente estava sem álcool 70, estava tendo que utilizar álcool 90, que não é recomendado para desinfecção de áreas, superfícies, a gente está perdendo paciente.